Amor, chega com esses negócios de celular, você vai jogar, você não gosta, você não quer, você vai jogar Você vai jogar, aqui ó, senta, você vai jogar, forçado, querendo ou não, você vai jogar Eu vou te obrigar a ser gamer agora, você tá aí me escutando, você vai ser gamer a partir de agora Você não tá nem um pouco afim de jogar, mas você vai jogar Se fodeu Então você ajeita a cadeira aí pra frente, vai, que nós vamos jogar Call of Duty agora Ai, sério? Call of Duty, Call of Duty É conta Você vai aprender a ser gamer agora, de verdade Tá bom Tá bom Agora eu vou te ensinar a jogar essa bagunça e você vai aprender Tamo sentindo obrigada Você não tá se sentindo obrigada, você tá sendo obrigada Aqui pra frente, pra trás, esquerda e direita Pula Pera Frente, trás, esquerda e direita Pula Corre Ok? Ira aqui Aqui atira Tá Aqui mira Tá Aqui troca a arma Puta, parou muita coisa Aqui tacar a bomba E aqui é Mas você precisa só andar, pular e correr e atirar Tá bom? Pula, corre e atira Isso Volta, agora você vai procurar a partida Aqui ó Aqui ó Voltar Aí você vai vir aqui ó Vamos por você no jogo de armas Põe ela no jogo de armas Toda vez que você mata alguém, você ganha uma arma nova Quem matar 12 pessoas primeiro ganha Entendeu? Você morre Aí você morre O jogo só acaba quando alguém matar 12 pessoas primeiro Tá muito a fome de jogar Tá muito a fome de jogar Eu tava olhando tiktok É, tá bom É assim que faz Se seu namorado não quer jogar Não, você tem que pegar ela à força E colocar na frente do contador E falar assim Vai jogar sim Já pode se preparando aí Que tá começando Aqui ó Aqui você já sabe como é que faz, né? Ele movimenta a câmera Quer pôr o fone de ouvido Pra você escutar Ó Ali no mapa Ali ó Um cara ali na frente Vai, mata ele Vem da sua mir Ali, ali, ali Ali, ali Aí ó Vai Nossa Mas eu tirei Mas ele atirou primeiro Você errou o tiro Você pode mirar Aqui você mira Tá vendo? É muito boadão Ah, você começou a partida no final também Já tá acabando Já ganhamos Ô Isso é muito difícil Como é que esse cara me achou? É impressionante É uma bolinha vermelha atrás de você Aí ó Mas olha lá na hora que ele tava também O que ama é essa? Não sei O que foi? Nossa, cara de ano Nossa, você tá muito afim de já jogando Uai, você tá me obrigando Eu sei que eu tô te obrigando Essa é a graça do vídeo Tô obrigando ela a jogar um negócio Ela não tá afim Mas você vai jogar Tá bom Vai Mesmo esquema Você começa com a pistolinha E todo mundo começa com a pistolinha Fica olhando no mapa ali Toda vez que passa o sensor Você vai ver onde que tá o carinha Ali ó Aí, atrás de você E morreu Mas tinha um na frente também Tinha dois Mas é muito difícil Não é difícil É difícil assim Olha lá, olha lá Aí, ó Que quede Vai, aí, ó Que pô, pau Tem um atrás de você Aí, ó Aí, ó Vai Aí Porra É difícil Ó Nenano Café Ó Seu pôr a arma, tá vendo? Essa aqui, ó Você atira com os dois botões, tá vendo? Cada botão é de um lado O R recarrega, ó Tinha esquecido de te falar Ai, tem um cara ali Morri Só porque eu morro na casa Aí, ó Tem um aqui, ó Dentro dessa casa Não, não atira que ele vai descobrir onde você tá Não tem Eu queria mirar Mas essa não mira aí, aí Caralho É muito botão Tem ninguém Tem um cara aí, ó Ai, filha da puta Cadê? Olha no mapa Ele tá pela doce Tem um cara aí Não matou Não foi o C O cara ali em cima Ai, mas tinha muito Não Ah Tinha só um Tinha dois Aí, ó Aí, ó Canda, você tem que usar o jogo de mouse, ó Ele tá na esquerda? Vira pra esquerda Como que eu atiro? Eu atiro com qual dos dois? Com os dois É porque isso é duas armas Cada lado você atira com uma arma É que eu queria focar Só que agora você tem que, então, matar alguém Precisa trocar de arma, ué Mata alguém Caramba Isso é muito difícil ou é isso? É muito ruim? Eu acho que isso é muito ruim Nossa, não Eu tô achando difícil Como? Nunca apareceu ninguém no mapa Eu tô olhando no mapa Não apareceu Calma Eu vou só matar um Só pra pular essa arma Que você não tá conseguindo mirar Pera, mano Matei Caralho, o maluco é brabo Toma Vocês são dois Vai, se vira Obrigado, amigo Você é um amigo Aí, ó Quase Morreu? Provavelmente Morreu Te matou na humilhação nova Voltou pra arma antiga ainda Ah, pô Mas ele me deu uma facada só Ninguém morre com uma facada O jogo já até acabou Ficou em último lugar Parabéns Ninguém morre com uma facada só Quero dizer que eu tô sendo injusto Porque eu tô colocando online E online é muito difícil É difícil até pra mim Que sem jogar Então Pra encerrar agora Eu vou colocar contra robô Tá Só pra ver quando você se sai Porque contra robô é muito fácil Vou pôr no facílimo, tá? Tá Pronto Pronto Coloquei contra bot Vamos ver se sim Pelo menos ela sabe matar alguém Que absurdo, amor Eu matei o dois É, parabéns Você conseguiu, né? Primeira vez jogando Ai, tem um bicho aqui Pela primeira vez jogando Ela conseguiu matar alguém online Não tá ruim, não Você vai escolher uma arma Você quer metralhadora? Doce Você quer o que? Sniper Pega a metralhadora Vai Esse aqui Esse são do seu time Os azuis é do seu time Ó É o mesmo esquema do mapa Que eu te expliquei Lá na frente Piscam os vermelhos Tá vendo? Os vermelhos é do outro time Sempre que alguém Aí, ó Não, esse é do seu time Do meu time Mas atrás de você tem Sempre que alguém atira Ele aparece um pontinho vermelho no mapa Ah, é só uma piscada vermelha? É, aí, aí Aí, boa Tá aprendendo Pelo menos assim Você segue jogando, hein Pelo menos assim Você entende Como que funciona o jogo Recarrega sua arma Ó a munição 9 Tá vendo que aqui tem isso e isso? E ele tem letra Q e G É o botão que você usa pra atacar Isso é bomba de luz e granada Não tem ninguém aqui É, seu time, né, amor Eu tô falando que não tem ninguém Não, mas você tem que ir pro lado Que eles estão Tem que ficar procurando Aí, ó Aí, ó Aí, ó Dois Mira, caralho Achei difícil Boa Ali na frente Ele vai matar você Ele também? Aí Conseguiu dar um tiro de longe ainda Você viu que você desbloqueou isso aqui, ó Três Aperta o número três Agora vai mostrar a localização de todos pra você no mapa Aí, aí, aí Na sua frente Dois Dois Vai, vai Vai, vai, vai Considerações finais O que você achou Que a tela roda muito rápido Dá dor de cabeça Mas é muito difícil Eu acho que tem que jogar mais pra poder aprender Gostou? Gostei É legal Jogar ele de novo? Não, né? Pagando bem? Olha só Pagando bem eu jogo Mas é isso, então Vamos ver, então Qual que é o próximo jogo que eu vou te forçar a jogar Porque você não gosta de jogar nenhum jogo, né? Fechou É isso Ela só gosta de Minecraft